Os irmãos que estão a esperar Que precisam de você Pra se levantar E não como fazer Perguntar ao teu ser É só começar Vamos em frente Amo você Boa noite a todos Muito obrigado pela presença Dos encarnados e dos desencarnados E já peço desculpas De começo Porque não sou palestrante Tenho o dom da fala E a gente vai tentar aqui Com a ajuda de Santo Agostinho Bezerra de Menezes Seu Mariano E os trabalhadores da casa Ser útil Pedindo a todos aqui Que concentrem as suas mentes agora Antes dessa reunião Sentindo-se abraçados por Jesus Jesus do lado Fortalecendo-nos Sentindo esse paz Esse amor de Jesus Essa fraternidade Essa energia do bem Conosco Presente conosco Não distante Presente conosco Do nosso lado Vamos começar Pincelando um pouquinho Senhor Mariano Quando aqui chegou em Santa Maria Era Um local de obsessão Coletiva E Vou fazer um resumo bem breve Na internet Quem quiser procurar lá Tem documentário Extenso E detalhado Porque hoje Nós vamos Trabalhar em cima De uma Mensagem Do senhor Mariano Do que ele Pensa pra nós Hoje Do que nós Precisamos Segundo ele Hoje Mas pra que entendamos Essa mensagem Vamos falar um pouquinho De quando ele veio pra cá Obsessão Generalizada Logo se torna Espírita Muito rápido Transformação Dele E dos amigos Nesse espiritismo Entrando no evangelho E toda a região Lembrando a todos Que não é como hoje Aqui Um paraíso ecológico Que é hoje Não Aqui tinha muita gente Tinha muita gente Que morava aqui Na época Pra trabalhar No café No arroz Na lavoura Então a região Aqui era bem Povoada E mesmo assim Senhor Mariano Ao longo De sua vida Acolheu Corações Doentes Enfermos Do corpo E da alma Há centenas Que trabalhou Aqui anônimos Aqui anônimos hoje Tanta gente Que trabalhou Nem todos Eram santos Porque pra se trabalhar Muitas das vezes A gente está O dessediado Cheio de problemas E assim mesmo É um apoiando o outro E vamos lá Então Eu fiz essa pincelada Da pessoa Senhor Mariano Pessoa brava Enérgica Que ao encontrar O espiritismo E ao longo do tempo No espiritismo Se tornou doce Brando Amável Aquele que consolava Porque espiritismo É sinônimo De consolação Então Senhor Mariano Se tornou esse ser Que consolava E consola Todos nós aqui Podemos ser consolados Por ele É só pensar Pedir E ele Abraçará Cada um de nós Vamos a mensagem Recente Do Doutor Jorge Bichuete De Uberaba Ele recebeu Na Casa da Cultura Espírita Lá de Uberaba No dia 6 do 3 de 2020 Então É uma mensagem Muito recente Uma mensagem Para nós hoje E o Senhor Mariano Diz para nós Vou começar primeiro Com a parte do Evangelho Segundo o Espiritismo Bem pequeno Capítulo 7 Item 1 Bem-aventurados Os pobres de espírito Porque deles É o reino dos céus São Mateus Capítulo 5 Por pobres de espírito Jesus não entende Os homens Desprovidos De inteligência Mas Os humildes Ele disse Que o reino dos céus É deles E não Dos orgulhosos E o Senhor Mariano Deixou o corpo físico Dia 27 do 4 De 1949 Então 27 próximo Agora Está fazendo aniversário Do seu Da sua mudança De cá para lá E Professor Pogetti Dia 28 próximo Falará Para nós Sobre o Senhor Mariano E vamos a mensagem Agora Espiritismo Na roça Amigos Sigamos Passo a passo Buscando as alegrias Da nossa união Com Jesus Espiritismo É Jesus De volta A volta Se dá Em muitas versões Há um espiritismo De academia Nele o fenômeno É buscado Matematicamente E se conquistam Muitos triunfos Embora Frequentemente Se perceba A incapacidade Dos tubos De ensaios No acolhimento Das nossas Muitas lágrimas Há um espiritismo De metrópoles Sofisticado Feito de profundidade Nas ideias Muita teoria Poucos abraços Sou um caipira Gosto do nosso espiritismo Espiritismo na roça Tenho saudades De Santa Maria Muito aprendi Com a fé humilde Tecida Nas conversas De cozinha Com o calor Do fogão E o cheiro Materno De um bom E forte café Espiritismo É fé raciocinada Luz Que liberta Associando A lei De amor Com o conhecimento Libertador Instrução Mas para nós Do espiritismo Da roça É sabedoria É sabedoria No idioma Do coração E amor Ele estudou Ele estudou muito Espiritismo Aqui tem Clínica cirúrgica Ele estudou Cirurgia Dicionário de medicina Farmácia Dicionários de português E aqui E aqui está só um pouquinho Do que sobrou Da obra dele Aqui Um pouquinho Da farmácia Dê Ele usava Não só Plantas medicinais Mas também Química Ele Era o que na época Chamavam de Médico prático Né Então ele exercia A medicina Tinha maletinha dele Ali Fazia partos Fazia Cirurgias Aqui mais livros Olha o tamanzinho Do livro De medicina dele Um dos livros De medicina dele O livro Paulo Estevam Nós espíritas Costumamos dizer Que é um livro grande Ah não Vou ler isso tudo Aqui ó Ele leu Paulo Estevam De Chico Xavier Ele chegou a ler Ele faleceu em 49 Esse livro Paulo Estevam aqui Era De Sr. Mariano Está assinado Lá Mariano Da Cunha Júnior Na primeira folha Ali Então Olha o tamanzinho Do livro Que nós achamos Grande Em vista Do livro Estou falando Disso Por quê? Porque o Sr. Mariano Não era um homem Ignorante Era um homem Que estudava Muito Procurou Estudar Procurou Durante sua vida Aprender E mesmo assim Ele vem com Uma mensagem Dessa Nos dizendo Quando ele se refere Aqui Saudade De Santa Maria É só Para ilustrar O que ele Está querendo dizer É saudade Da humildade Esse café Esse evangelho Com café Chico Xavier Tem uma história Bem interessante Que Ele ficava exausto Ao psicografar Começava a tarde E ia até de madrugada Muitas das vezes Psicografando E ele ficava exausto Aí Emmanuel virava Para ele E falava assim Para Vamos recarregar As energias Vamos Para Periferia Ele ia para a periferia Sabe fazer o quê? Sentar naquelas Cadeirinhas Estragadas Mesinhas Completamente Desfiguradas Casinhas Com goteiras Com xicrinhas Esmaltadas A antiga Tomar café Ele sentava Com essas pessoas Simples E as escutava Tomava um cafezinho O mineiro tem isso Aí Ele saia Daquela casa Ia visitar Outra casa Ô Chico Vamos tomar um café E aí Tomava um café É isso aqui Que o senhor Mariano Está falando Que aqui Antes de Chico Xavier Já era feito Na casa dele Na casa desses Tantos outros Trabalhadores Do espiritismo Que estavam aqui Acolher Acolher Então Vamos lembrar De Jesus Na casa de Pedro Que já O evangelho Meu pai É A preta Que muito bem Começou Essa transformação Nossa amiga Aqui A Luzia De diálogo No culto Que é A gente De segunda A quinta No albergue Senhor Mariano A gente está estudando Lá O livro Pão Nosso Às 18 horas Quem puder É um horário Que eu sei Que é difícil Para todo mundo Trabalho Tudo Chegar aqui Na zona rural Nesse horário É difícil É Mas A gente lê E troca ideias Conversa Dialoga Está faltando cafezinho Mas O que quer dizer isso? Dialogar Ouvir Sentir o outro Muitas das vezes O outro Que chega até nós Mas Nas maiores das vezes O outro Está dentro de casa O próprio Senhor Mariano Teve um filho Que passou por obsessão A vida inteira Ele teve um Gema Alcoólatra Que não curou-se Do alcoolismo Enquanto ele curou Centenas e milhares De doenças E tudo Ele também Teve que Ter aceitação No seu lar Na sua família Assim como todos nós Aceitação Faz parte Do evangelho Esse evangelho Do cheiro Materno De um bom E forte café Cheiro materno Um colo materno Então O Senhor Mariano Está nos pedindo Para nós Que Somos Eu não diria somos Porque Falar somos espíritas Somos católicos Isso é roto Temporário Mas nós Que bebemos Da fonte Do espiritismo Que bebemos Da fonte Do evangelho De Jesus Como estamos Agindo Com esse evangelho Será que estamos Colocando Seguindo O raciocínio De quem estudou Será que estamos Colocando Muito E olha Que a gente Tem preguiça De ler Estudar Aí a gente Lê Estuda Um pouquinho E a gente Esse pouquinho Que a gente Lê Estuda A gente Já se Orgulha Dele A gente Já começa A dar aula Igual falei No lar Quantas vezes A gente olha Para alguém Que está chorando Com depressão Está chorando Com desespero E a gente Vira e fala Assim Paga de preguiça Levanta Vamos Olha eu aqui Passei por coisa pior E estou indo Bom Irmã Sidufo Fala que Quem diz isso É Ainda vai passar Pela depressão Porque ainda não Entendeu o processo Existencial nosso Da dor Do sofrimento E da solidariedade Da fraternidade Do aconchego Do consolar Um palestrante Lá em Uberaba No Aurélio Augustinho Há um tempo Ele disse uma coisa Que me marcou muito Ele falou assim Muito antes Dos espíritos Darem o nome Na obra de Kardec De espiritismo Jesus já tinha dado Outro nome Ele tinha dado O nome de Consolador Ele falou Enviarei O Consolador Prometido E muitas das vezes Nós Sendo espíritas Neste rótulo Temporário Da existência Eterna Nós Agredimos Usando o espiritismo Nós queremos Corrigir O outro Transformar O outro Modificar O outro Usando o evangelho De forma agressiva Enquanto que O senhor Mariano Nos pede Para sentar Para conversar Para olhar Para olhar No outro Para sentir A dor Do outro Para compreender O outro Para amar O outro Estou falando Tanto do outro Mas e será Que eu não Preciso também Sentar Dialogar Comigo mesmo Me compreender Me aceitar Me consolar Porque eu Estou Desesperado Eu estou Em transformação De expiação E prova Para a regeneração E no meio Dessa transformação Eu carrego Conflitos Existenciais Milenares Dores Enormes Eu não sei Quando eu estou Ajudando Ou quando estou Ferindo ainda Então Eu não sei Ainda Que hora Que eu estou Sendo humilde Ou que horas Eu estou Tendo orgulho Da humildade E no evangelho Diz A causa De todas Todos 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 os males É o orgulho E o egoísmo No livro A caminho Da luz De Chico Xavier Emmanuel diz assim Os exilados De capela Há 20 mil Anos atrás Vieram Para cá Com uma proposta Expurgar O orgulho E voltar Para casa E nós Ainda Usamos Nesses 20 mil anos É Toda e qualquer Ferramenta Que Deus Envia Para nós Nós a pegamos Linda e maravilhosa Interpretamos Interpretamos Conforme o nosso Gosto e nossa Vontade E Usamos Para nos Orgulhar E hoje Enquanto usamos Então desse Momento Espírita Estamos nos Orgulhando Da nossa Casa Espírita Nos orgulhando Do mentor Que dá mensagem Na nossa Casa Espírita Nos orgulhando Dos Das falas Que fazemos Na casa Espírita Enquanto O senhor Mariano Nos pede Não precisa Disso tudo É exagero Isso cansa Isso Estressa Isso nos Detrime É mais Simples Jesus Falou Meu fardo É leve É suave Tem uma Outra Mensagem Que está Na mesa Depois Se vocês Quiserem Do senhor Mariano Que chama Trabalho Renovação Que ele Fala Que Precisamos Sorrir Ninguém É tão Pobre Que não Possa Dar Um Sorriso E Como diz O nosso amigo Equipogete Andamos Tão Mocambuzios Né Como são As outras Palavras Que eu esqueci Jesus E obtuso Eu tenho Uma dificuldade Enorme Aqui teve Um lançamento Do livro Aqui Da Marta Fernandes Sobre O espiritismo Na região E veio Um fotógrafo Profissional Sabe E eu Fiquei Aqui Bem aqui E gravei O evento Aí Depois O fotógrafo Mandou Mais de Cem fotos Para mim E eu Fui olhando As fotos Maravilhosas As fotos Eu adorei A reunião Foi um Prazer A reunião Meu Deus As minhas fotos Eu estava Tudo assim Eu estava Adorando A reunião E estava Tudo franzido A minha testa E se eu Estivesse Detestando Então Como é Que seria Então Como está Dentro De nós Ainda O nosso Nervoso Nossa tensão Nossa agressividade Ainda Então é Difícil A gente Ainda Dar um Sorriso Mas é Exercício Então a gente Começar A pensar Nisso Começar A pensar Que A felicidade Está Em pequenas Coisas Nesse cafezinho A felicidade Está Em Acolher O próximo As pessoas Viam longe Viam de Araxá Não sei se vocês Foram em Araxá Araxá O espiritismo Lá é lindo Maravilhoso Duas crianças Vieram De Araxá Para cá Guspindo Prego Olha que Mediunidade Interessante E O senhor Mariano Não curou Na hora não Ficou a mãe Deles E eles Por anos Na casa Da minha avó Morando Na casa Da minha avó Quantos anos Mãe Vieram Quando crianças E foram embora Adultos Olha o acolhimento Né E Era assim O senhor Mariano Falou Fica lá Aqui Vai ficar Em tratamento E depois Na hora de ir embora Ainda falou Separa eles Porque o efeito físico Dos dois Ainda Então vai embora Separa um do outro E E quantos E quantos Outros casos De acolhimento De chegar Ficar É Ensinar o outro Às vezes A trabalhar A produzir Ou Simplesmente Ter paciência Com o outro Ser solidário Igual A Filha do senhor Mariano Que quis Se casar Com Com o Alcoólatra E aí O senhor Mariano Chegou pra Ela E disse Não está Na sua Preparação Reencarnatória Você não Precisa Casar Com ele Ela disse Mas eu Quero Seu Mariano Falou o que? Tudo bem Tudo bem Então que seja A sua vontade Aí depois Ele A fazia Sofrer Demais Ele Bebia E maltratava Ela demais Ele a queimava Entre outras Coisas Né E o povo Via O senhor Mariano Cuidando E resolvendo Problemas Inclusive Da nossa Família Não dá Pra contar Aqui Senão Vai Se estender Demais Mas ele Resolveu Um problemão Da Minha avó Problema Enorme Dela Que não tinha Nem aonde Morar E ele Conseguiu Conversando Com o meu Bisavô Ter um lugar Onde ela Morar E viver E a filha Dele Passava Por isso Do lado Dele Aí chegava Pessoas E falavam Senhor Mariano O senhor Dá um jeito Nisso Ele falava Não Ela O ama Ela Quer E Ela Precisa Ter paciência E Ela Teve Paciência Ela Venceu A cruz Dela Ele faleceu Bem antes Dela Mas Ela Lutou E conseguiu Garanto Com grandes Créditos Não é fácil Gente Não é fácil Porque A gente Sabe Que a dor Dói Nós estamos Em um mundo Que a gente Passa por Dores Inúmeras Dores Dores Que para mim Não é dor Para o outro É E a gente Nunca sabe A gente Aqui na roça Vamos de novo Falar de roça A gente fala assim Sempre o pasto Do vizinho É mais verde A vida A vida dos bois Do vizinho É maravilhosa A gente A gente acha A gente Entrar na vida Do vizinho A gente vai falar Meu Deus Deixa eu voltar Lá para aquela Vida Que eu estava Que estava Melhorzinho Então Senhor Mariano Nos Entrega Não só Ele Não só ele Como a Valéria Disse Eurípides Já é muito Falado Todo mundo Conhece mais Mas Eurípides Com toda A intelectualidade Que ele tinha E tem Ainda mais Do lado de lá Mas Eu tenho certeza Que ele chegaria Em qualquer Universidade De hoje E Os professores Iam ter Muita dificuldade De acompanhar O raciocínio Dele Com toda Essa intelectualidade Com todos Os historiadores O Armlon Ou seja N pessoas Que falaram De Eurípides Eu Milberto Posso Estar enganado Meu gente Porque eu não sei A história de vida Do Eurípides Inteira não Mesmo sendo Familiar Dele A gente Nunca sabe Mas eu nunca Vi ninguém Dizer Que ele Humilhou Alguém Com A sua Intelectualidade Nunca ouvi dizer Nunca ouvi dizer Eu sempre ouvi dizer Que aquele povo Matuto Que ia estudar E aprender Com ele Ficava maravilhado Com ele Pra gente Ficar maravilhado É porque A pessoa Ensina Com Humildade Porque senão A gente não Fica maravilhado Então é lógico Que a gente Não vai querer Ser Eurípides Barçanuc Que não dá É uma trajetória Ainda Muito longa Mas o senhor Mariano É um exemplo Que assim como Paulo Meu pai falava Muito disso Paulo de Tarso Foi um homem Muito bruto Inteligentíssimo Culto Mas bruto Violento Senhor Mariano Tem gente que não gosta De contar isso Não Mas era um homem Antes do espiritismo Que andava Com a Espingarda Na cabeça do arreio De um lado E uma Carabina Do outro Era um homem Como dizia O senhor Ranufo Ou eu vou No caso do Facão Que aconteceu Está no livro Da Corina Novelino Segundo o senhor Ranufo Ele disse assim Será que eu vou ter que Matar Ou morrer Por causa de um facão Não aconteceu A espiritualidade Não deixou Foi lá Escreveu Onde estava o facão E ele entregou O facão Para o baiano Que era muito violento E que ele não sabia Onde estava o facão Estou resumindo Muito a história Mas Quer dizer Era um homem Bruto Assim como Paulo de Tars E Com o espiritismo Se tornou um homem Tão dócil Que tem uma história Que roubaram Era muito comum Todo mundo Na zona rural Criava porco E roubaram Uma porca dele E A pessoa foi lá E vendeu carne Da porca Para o próprio Senhor Mariano Meu avô E os amigos Descobriram isso E aí foram lá No Senhor Mariano Porque ninguém Fazia nada Antes de conversar Com o Senhor Mariano O respeito Que eles tinham Por ele Ninguém Que se fosse Adepto Ao espiritismo Porque tinha aqueles Não adeptos Ao espiritismo Que eram muito Nervosos Mas vamos falar Aí desse caso Aí Meu avô Chegou lá Com os amigos Senhor Mariano Nós vamos fazer Ele devolveu O dinheiro E o resto Da carne Ele Não Pelo amor de Deus Eu sabia Não vamos Humilhar ele Não Deixa ele Em paz Ninguém Toca no assunto Um homem Que pensou Em matar Por causa De um facão Lá atrás Alguns anos Antes Passa-se Alguns anos A gente não sabe Isso aí A data Diz Mas passa Alguns anos Algumas décadas O homem Não quer Ferir Alguém Que acabou De roubar Será que nós Conseguimos Fazer isso? Será que nós Conseguimos Ter esse Espiritismo De café Na rede social? Porque Hoje nós Recebemos Pouquíssima Visita em casa Para tomar Um cafezinho Mas Nós recebemos Muita gente Na nossa Rede social Todo dia E A nossa Rede social É a nossa Mesa A nossa Cadeira De casa Hoje Nós Ligamos Vibracionalmente Com todos Aqueles Que entram Em contato Com a nossa Rede social E Tomamos Um café Energético Um café De energia De vibração Não é energético De bebida Não Mas E aí Como tem sido Esse nosso café Será Que temos Acolhido Será Que temos Ouvido Será Que temos Compreendido Será Que Usamos Aqui no finalzinho Suor E sonho Da enxada Que fabrica A fartura Do pão E a beleza De novas E suaves Primaveras Temos plantado Essas primaveras Temos Plantado Alegrias Não precisamos Divulgar o Espiritismo Não precisamos Expor Podemos Nos Tornar O evangelho Vivo Tomar O café Da fraternidade Na rede social No trabalho Os colegas De trabalho O empregado Com o patrão O patrão Com o trabalhador Será que nós Temos conseguido Tomar O café Da humildade Da disciplina 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 Não exclui Humildade E humildade Não exclui Disciplina Nós Confundimos Muito disciplina Com É bom ter Horário Inclusive Inclusive Eu sei que vocês Tem compromisso Se precisarem Sair E a gente A gente ainda Tiver aqui Falando Ainda Totalmente Compreensível E fiquem à vontade Fiquem à vontade Sem problema Então Compromisso De horário É disciplina Sim É Mas e a disciplina Do aconchego A disciplina Então Igual o Chico O dia que perdeu O ônibus Mas ouviu alguém Que o chamava Quantas vezes Nós perdemos A oportunidade De sentir Essas energias Maravilhosas Em nossas vidas Através do nosso egoísmo Do nosso dia a dia Às vezes até Com a nossa desculpa De disciplina E compromisso Eu tenho que estar lá na sopa Maravilhoso Gente A casa da sopa O Chico falava Energia pura ali Então isso é uma maravilha Não estou criticando A casa da sopa Mas acontece Um acidente a caminho Pessoas Sofrendo Passando por dificuldades Imensas Feridas Eu olho no relógio Vamos lembrar da história Do bom samaritano E aí Eu sou um Fariseu Vou lá para a casa da sopa Que já tem lá Trinta Quarenta Pessoas trabalhando lá Mas eu tenho que ir Estou apressado Vou até furar um sinal vermelho Aqui Porque Eu tenho que chegar lá Na disciplina de horário E A pessoa necessitada Estava do meu lado Estava do meu lado Eu não percebi Não olhei Não tomei um café com ela Não Não dei aquele abraço Não dei meu carinho Não sei se minha interpretação Diante dessa mensagem Chego Veja Veja Uma mesa dessa aqui Ela está calada Há muito tempo Mas essa mesa falava Na época do senhor Mariano Segundo minha avó Essa mesa flutuava aqui E ia Até uma pessoa Fazia uma reverência Voltava E aí no código Do telégrafo Ela batia o pé E senhor Mariano Mais alguns amigos Anotavam A mensagem A reverência que ela fez É porque a mensagem Era um familiar Dessa pessoa E era Uma mensagem De acolhimento Nós Ouvimos muito o termo Desenvolver mediunidade Para que? Para que desenvolvermos mediunidade? Nós Vamos Vamos No trabalho Desenvolvimento Mas para que? Se não for Para fazer Acolhimento Se não for Para Servir De utilidade Para alguém Aí o Alexandre Lá no livro Missionários da Luz Diz Não mexa com isso Não desenvolva mediunidade não Se não for Para você Ouvir o seu vizinho Ele fala assim Se não for Para você Ouvir o seu vizinho Não Não queira desenvolver Medunidade de audição Se não for Para falar com carinho Com afeto Do evangelho Do amor Seja lá qualquer coisa Falar algo Só para o outro Ter ali O seu acolhimento Não queira desenvolver A mediunidade psicofônica Capítulo 9 E se estende Pelo 10 11 12 Vale a pena Lá e conferir Dar uma lidinha Lá sobre mediunidade Mediunidade de acolhimento Essa Essa mesa De madeira Dava mensagem De acolhimento Teve um caso Dizem que Ela deu a mensagem Eles anotaram Mas na hora de ler Não conseguia ler Aí a pessoa levantou a mão E pediu para ler E traduzir A mensagem estava em turco E Aqui Voltando para o lado histórico Aqui tem mensagem Dos apóstolos Tem mensagem De Santo Agostinho Martim Lutero E tantos outros Mais mensagens Para exaltação Ou Para nos ensinar Tomar um café Para nos ensinar Ter carinho Ter na fala Eu tenho que corrigir Minha fala Porque minha fala É agressiva Então Vai corrigindo A força Né? Que não é natural Ainda O Mahatma Gandhi Imagina só Segunda Guerra Mundial A Índia A Índia Totalmente dividida Entre católicos Muçulmanos Indus Matando a paulada A facão Foi-se Era uma violência imensa E o Gandhi Só falava em paz 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 Aí um repórter Chega para o Gandhi Fala assim Você só fala em paz Com tudo isso que está acontecendo Você não se revolta nunca Aí ele falou assim Me revolto Me revolto Muito Mas se for para mim Pensar em paz Na hora que acontece Algo grave Eu vou gritar Eu vou brigar Então Eu preciso Pensar antes Sentir antes Me preparar Para os acontecimentos Desagradáveis Como Eu Reagir Em paz Isso O Sr. Mariano Em outra mensagem Que está ali Chama de meditação Precisamos meditar Precisamos estudar Precisamos ler Precisamos Aprender Precisamos Meditar Não é temos não Eu não gosto do termo temos não Já começa A apontar o dedo Né Mas precisamos Necessitamos É bom Para nós Para que que é bom Para nós Emmanuel Foi entrevistado Pelo O Clarim E o Clarim Fez uma pergunta Para ele Se na obra De Kardec Diz que Evoluir É inevitável Por que O Espiritismo Diz tanto Para a gente Se esforçar Se esforçar Para melhorar Se a evolução É inevitável Para que esforçar Eu vou evoluir De qualquer jeito De qualquer jeito Nós vamos chegar A perfeição Se eu não quiser Se eu der birra Ajoelhar e falar Não, eu não quero evoluir Eu vou chegar lá Então para que se esforçar Para que Emmanuel Respondeu com duas palavras Sofrer menos Sofrer menos Sofrer menos Então o sorriso A alegria O café Eu cansei de ver Meu pai fazer isso Quando eu vi essa mensagem Eu queria até Mas a gente Não conseguiu preparar Eu queria colocar aqui A foto do meu pai Que o meu pai adorava Receber as pessoas em casa E aí ele recebia E já ia Recebia na cozinha E já ia Lá para o fogão Fazer o café Então já ia fazer o cafezinho E vamos tomar o cafezinho Meu pai fazia E fez isso A vida inteira Fez isso a vida inteira As pessoas chegavam Vinham de longe Vinham com problemas Com dores Com sofrimentos Enormes E ao invés Do meu pai Já Coisa que eu Muitas vezes fiz Querendo ajudar o outro Já Vem cá Aí eu ouço Três minutos Do que o outro fala E aí eu já penso No evangelho Na página tal Y Do livro tal E aí eu já vou lá E já começo Olha Tem que fazer isso 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 Assim 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 E tal E vai resolver E o pai nem pensava Ou se pensava Não parecia pensar Ele Simplesmente Ia fazer o café Sorrir demais Não é Zé Antônio E aí Sentava lá Tomava o cafezinho Conversava Dialogava Sorria Brincava Precisamos parar De ser Mocambuzios Né Pô gente Porque Sofremos muito Sendo assim Então É Senhor Mariano Que era Mocambuzio Nos Ensina Mensagem Tá ali A sorrir A acolher Seja Aonde for Seja Aonde estiver E o acolhimento Mais difícil Acolher a nós mesmos Esse também é difícil Porque eu imagino Pra ele O tanto que foi difícil Ele se acolher Ele se transformar Né Ah Porque Tinha uma reunião Ficou popularmente Chamada aqui De reunião Do dia 3 Que Era Só os médios É como se fosse Uma reunião De desobsessão Hoje Fechada Porque a reunião Do dia 28 Aqui Era a reunião Mediúnica Pública Na época Do Senhor Mariano Não tinha Não tinha os ensinamentos Ali se tinha Ali se tinha um rigor Os homens Tinha uma carteirinha De disciplina Eles tinham Eles tinham comportamento Eles tinham comportamento Não podiam roubar Não podiam Não podiam Não podiam Não podiam Beber Então tinha um médios E olha só E olha só o respeito Que havia Tinha médios Inclusive o meu bisavô Que não fazia parte Dessa reunião E aí Uma turma falava Não Essa reunião É exagerada É disciplina demais Então não faço parte Excluía? Não Só não participava Dessa reunião Participava das outras Normalmente Era médio Trabalhava Normalmente O meu bisavô Que não participava Dessas reuniões Ele era médium Vidente Que O Senhor Mariano Quando ele não conseguia ver Por exemplo Pessoas obsediadas Desapareciam Isso era comum Na época Obsediado Louco Hoje tratado Tão bem Pela medicina Pela psiquiatria Pela psicologia Os loucos Na época Aqui Por aqui Brasil Psicologia Ainda era Algo Quase inexistente Então Os loucos Era comum Fugir Sumir E aí Chegavam E às vezes Chegavam No Senhor Mariano O Senhor Mariano Não conseguia ver Ele virava E falava assim Fala com o Luizinho O Luizinho Concentrava Meu vô Luizinho Falava Onde estava a pessoa Ela está em tal lugar E o vô Luizinho Com toda essa mediunidade Com todo o trabalho Junto com o Senhor Mariano Que meu pai falava Outra coisa Para a gente aprender Discordar Discordar Não significa Brigar O Senhor Mariano E o vô Luizinho Eram irmãos Trabalharam juntos A vida inteira Tinha uma fraternidade Imensa Entre eles Tem outros casos Que houve Por exemplo Da médium Que eu falo Era só maravilha Tinha médium Obsediado Tinha uma médium Dando mensagem Ela mesma E aí O vô Luizinho Chegou para o Senhor Mariano E falou Mariano Ela não Está recebendo Espírito Entre os dois Viu gente Não é em público não Ela não está recebendo Espírito não Ela está falando dela Aí o Senhor Mariano Falou assim Eu sei Mas O que é que tem? O que é que importa? Vamos passar o Evangelho Tanto faz Para encarnado Desencarnado Não vamos Humilhar ela não Vamos manter ela No trabalho E vamos Vamos dando o Evangelho Então Olha a fraternidade Desses dois irmãos Né? E Mas nesse trabalho Eles não concordavam Eles não participavam Né? Então o Senhor Mariano Tinha esse rigor Passou-se os anos As décadas Eles faleceram As pessoas A maioria daqui Fizeram assim Os espíritas Foram embora Tudo para Ramificar Criar novas Casas espíritas Levar o espiritismo Para fora O povo daqui Foi embora Irradiando o espiritismo Por todo lado Por todo lado E aí chegou uma época Que já não estava tendo médium Para essa reunião mais E meu avô Foi lá no Chico Aí o Chico Era O conselheiro Né? O Chico Vira e fala assim Foi muito importante Essa reunião Abelardo Para disciplinar O povo Os médiums Da época Precisava de disciplina Eles eram Indisciplinados Inclusive o próprio Senhor Mariano Que tinha um trabalho enorme A se fazer O Senhor Mariano Bebia O Senhor Mariano Tinha vícios Igual eu falei Era nervoso Bravo Mocambúzio É Tinha várias vícios Ele Estava na regrinha Lá Que não podia Jogo Ele tinha a banca Do jogo Do bicho Então Se Transformou Aí O Chico Disse Para o meu avô Não precisa mais Coloca uma reunião De estudo No lugar Mudou As pessoas Eram disciplinadas Os contrários Você lembra o nome Da família Que dava tiro Aqui em cima Infelizmente Não registramos Isso O meu pai Contava isso Minha avó Contava isso Nesse muro Aqui já Tinha uma família Que morava Para lá Ali Alguns quilômetros Daqui Aí em plena Reunião Aqui Eles Subiam em cima Do muro E davam Tiros E xingavam A reunião Aqui Que era coisa Do diabo Né E eles Continuavam A reunião Aqui dentro Que eu saiba Ninguém O fazendeiro Aí ele falou Assim Eu sei Eu sei Bizerra Já me disse Tenha calma Aí ele saiu Para fora Eles lá Dizem que a poeira Levantou Dos cavalos Ele convidou eles Para quê? Descer Tomar um cafezinho Né? Bom Eles não desceram Do cavalo Não Ficaram lá Montados no cavalo Aí diz que O senhor Mariano Foi lá e colocou a mão Na perna do fazendeiro Aí o fazendeiro Deu uma relaxada ali Porque eles estavam Paralisados Em cima do cavalo A espiritualidade Estava segurando eles Bom Daí para frente Eu não sei O que aconteceu Né? Infelizmente Não sei É como eu disse A história Fragmentada E Para mim ainda É assim Passou de um Para o outro De um para o outro A gente não pode Nem falar Que essas coisas São absolutamente Exatamente Do jeito Que a gente Está contando Porque a gente Sabe que Passou Pela visão De um Pela visão De outro E vai Cada um Aumenta um tanto Diminui um tanto Então vai aí Se modificando Um pouquinho Mas eu acho Que o fundo moral O fundo de transformação Para nós Do café Que é uma mensagem Atual Para nós Porque eu acho Que se o senhor Mariano Hoje Um homem que estudou Tanto Se preocupou De lá em Uberaba Aproveitar a mediunidade De um Psiquiatra Psicólogo Psicanalista O doutor Jorge Bichuete Para falar Para a gente Que a gente está precisando Desse café É porque Se a gente quiser Sofrer menos A gente precisa Abrir a porta Do nosso coração Né Para os outros E para conosco mesmo Que Jesus Que Jesus Chico disse Sobre isso Que eu vou falar De Jesus Chico disse Que se ele pudesse Se ele tivesse O poder Ele colocaria Na porta De cada lar De cada lugar Do Brasil Amai-vos Uns aos outros Como eu Vos amei Que aí O Chico Diz que isso Superou O Amai-vos Uns aos outros Que amai-vos Uns aos outros Eu amar Na mesma medida Que você me ama Nosso amor Pode estar meio Ainda fraquinho Né Mas amar Como Jesus Nos ama Aí Sim É o ensinamento Do amor puro Do amor suave O amor de renúncia Das nossas vontades Amor de renúncia Não do ser Mas de renúncia Do meu orgulho De renúncia Do meu egoísmo Do meu ego Me renunciar Para amar Então renunciar O Gandhi também tem outra frase Que é parecida, né O caminho mais rápido Para a felicidade É a renúncia Espontânea Das nossas Vontades Por quê? Porque nossas vontades São Virrentas Orgulhosas Arrogantes Egoístas Então se nós Renunciarmos Isso Vou voltar a dizer Jesus disse Meu fardo é leve É muito mais leve Chico dizia Eu não preciso De um avião Tantos carros Tantos pares De sapatos Quando O Chico Dizia isso Ele não falava Que isso é pecado Ele não estava Querendo falar Mal do dinheiro Ele estava Querendo dizer Que quanto mais Coisas Inclusive Na casa espírita Quanto mais Queremos crescer Uma obra espírita Um trabalho espírita Mais Temos trabalho Mais Temos Responsabilidades E Se não estivermos Às vezes Preparados O desgaste É imenso E a fratura É enorme Às vezes O Meu Orgulho Está aqui Em cima E minha energia De trabalho Está aqui embaixo Preciso trabalhar A si mesmo Mas A gente Sofre muito Então César Carneiro De Beraba Que conviveu Mais de 30 anos Com o Chico Escreveu Alguns livros Sobre o Chico Ele disse Que Alguns amigos Do Chico Chegaram lá Uma maquete Bem grande Colocaram em cima Da mesa Do Chico E disseram Chico Vamos construir Isso aqui Queremos sua opinião Aqui vai ser O abrigo Para idosos Aqui vai ser O centro Ali vai ser A evangelização E foi mostrando Diz que era Do tamanho Da mesa Lá Da casa Da prensa Aí O Chico Olhou Falou Não Não Vocês precisam Da opinião De um engenheiro Ele disse Não Chico Não é essa Não é essa questão Queremos a sua opinião Aí diz o César Que ele bateu No coração Vocês querem A humilde Humilde Opinião De Chico Xavier Sim Chico Aí o Chico Olhou a maquete Escolheu lá Um prédio lá E falou assim Constrói esse aqui Deixa o resto Aí diz o César Que a decepção Foi tão grande Que os amigos Pegaram a maquete Colocaram no carro E foram embora Nem se despediram Do Chico Então é Estamos falando De uma questão Material Mas às vezes Temos trabalhos Nem em questões Materiais De prédio Nem nada Mas temos Orgulhos Do nosso trabalho E podemos simplificá-los Podemos E não O tempo Às vezes É o contrário Veio um escritor Eu achei muito interessante O escritor baiano Ficou aqui Quarenta dias Coletando Informações Sobre Chico Eurípides Barçanufo Senhor Mariano E Bezerra de Menezes Ele já tinha feito isso Ele fazia isso Para quê? Escrever Livros infantis A biografia deles Para crianças Porque Nós temos Essa dificuldade Temos muito material Mas Passar Para a criança É difícil Porque É chato Essa falação aqui É muito chato Dá canseira Dá vontade de dormir É muito chato Então Ele veio aqui Ficou quarenta dias aqui E ele E ele fazia o quê? Jantava lá Na casa da minha mãe Quase todos os dias E depois tomava um cafezinho E a prosa se seguia E aí ele falou Um negócio interessante Porque Bezerra de Menezes Biograficamente Biograficamente Vamos falar da biografia De cada um deles Bezerra Eurípides Senhor Mariano Chico Xavier São pessoas diferentes Eles não eram iguais Eles tinham Atitudes diferentes Eram boníssimos Mas diferentes E aí Ele virou assim Para o meu pai E falou assim Sabe uma coisa Que eles eram Exatamente iguais Segundo todo mundo Que eu entrevistei Aí eu fiquei curioso Eu estava do lado Fiquei curioso Meu ouvido Falei Que que é que eles eram iguais Todo mundo falou E ele falou É Eles trabalhavam muito Muitas horas Descansavam pouco Mas ninguém nunca viu eles com pressa Nenhum deles Nunca jamais viu eles falando Gente vamos Nós temos que atender fulano Vamos lá Vamos Nossa Jamais Todos andavam Calmamente Andavam sem pressa Só que trabalhavam Muitas horas Muito tempo Trabalhando Trabalho com qualidade O César falava assim O Chico não desperdiçava Nada Um temporal Hora que terminou a reunião Aí o César buscou o carro Colocou na porta do centro O Chico vai Guarda-chuva Vai saindo O Chico para Para olhar Os raios Aquilo tudo ali Aí O César fala O que que foi Chico? Ah O guarda-chuva Para tempestades Da nossa vida É assistência fraterna Não tinha pressa Nem no temporal Mas Trabalhava No meio Do temporal Né Tô falando deles Viu gente Eu não dou conta disso não Mas vamos chegar lá Né A gente Como diz o outro A gente vai Vai lendo Vai escutando Vai olhando Meu pai dizia uma coisa Meu pai foi filho de alcoólatra Sofreu demais Tinha cicatrizes enormes Nunca vi meu pai reclamar Uma vez Do pai dele Jamais Sei das histórias muito Que minha mãe contava Ele não ficava contando Dos sofrimentos que ele passou Falou não Mas Aí um casal Veio Aqui Passar final de semana Em Santa Maria E estava maravilhado Com a história Do senhor Mariano Com todo esse trabalho Com toda essa renúncia Com toda essa alegria Toda essa felicidade E aí Ele recebe um telefonema Olha Vem embora Seu pai está na rua Alcoolizado Aí acabou A felicidade dele E aí em plena reunião Essa reunião Lá no albergue Que a gente tem De conversa Ele expôs isso Na reunião Ele falou Ah só Adolfo Aquela alegria Toda aquele ânimo Hoje não dá Hoje eu estou Desanimado Porque aconteceu isso Aí terminou A reunião Aí Eu não me lembro Quem que é Que foi arrumar Uma janta lá E tudo E aí meu pai sentou Com esse casal Lá de um lado E eu fiquei com outro Pessoal que estava De Olímpia Do lado E eles ficaram conversando E aí meu pai Começou a contar As histórias Sofridas Que ele passou Só que meu pai Contava e dava Gargalhada Ele não dava Um sorrisozinho Não Meu pai dava Gargalhada Ia Abria os braços E assim Aí foi indo O rapaz não aguentou O rapaz falou assim Peraí Sô Adolfo Segura o braço Peraí um minutinho Como que o senhor Consegue contar Essas tragédias Porque o que o senhor Está me contando É tudo tragédia Rindo desse jeito Aí meu pai Falou assim Pra mim foi muito bom Eu aprendi com meu pai O que não fazer Olha só o olhar Aí meu pai Disse assim Nós Podemos aprender A todo instante Com os maus exemplos A gente aprende O que não fazer Com os bons exemplos A gente aprende O que fazer Então Se a gente abrir o olho A gente aprende Com a gente mesmo A gente olha Falando Não Igual eu fiz hoje Não dá Vou fazer Amanhã de outro jeito É ter o prazer De continuar andando De continuar indo Adiante Uma membro da diretoria Do centro Que é lá de São Paulo Lá Do centro espírita União Pediu Hoje ela viria E ela ia Participar Conosco Nessa fala De hoje A Lucelena Rovesta Ela pediu Que eu Passasse no final Um trechinho O culto espírita Possui um templo Vivo em cada Consciência Na esfera De todos aqueles Que lhe exposam As instruções De conformidade Com o ensino De Jesus O reino de Deus Está dentro De vós E toda a sua Teologia Se resume Na definição Do evangelho A cada um Por suas obras A vista disso Prescindindo De convenção E pragmática Temos nele O caminho Libertador Da alma Educando-nos Raciocínio E sentimento Para que possamos Servir Na construção Do mundo melhor Do livro Da esperança De Emmanuel Por Chico Xavier Eu já encerrei E agradeço a todos Muito obrigado Um abraço Sinta-se abraçados Na estrada Poeira levanta E ninguém se espanta Poeira de paz Voltaria leve Cavaleiro alegre Segue seu destino Pra falar de amor Vai Senhor Vai Senhor Senhor Mariano No importão Leva um fardo leve E a dor em breve Fica com vós Poeira baixa Nesta sua estrada A sua chegada É a vista De Jesus Vem Senhor Senhor Mariano Trazendo a paz Neste novo dia Neste coração De Santa Maria Vai Senhor Senhor Mariano A dor em volta A dor em volta A dor em breve Fica com vós Poeira baixa Nesta sua estrada A sua chegada É a vista De Jesus Vem Senhor Senhor Mariano Trazendo a paz Neste novo dia Neste coração O som de Santa Maria O som de Santa Maria Santa Maria flor em gates Santa Maria Santa Maria